Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2021, galera. Bem-vindo a mais um tutorial bacana, um tutorial top que eu fiz no PES 2020. A galera gostou bastante e estão me pedindo para me trazer de novo no PES 2021. Um modo fácil e rápido de você adquirir 1.200 moedas free, fazendo alguns desafios que o MyClub pede. Tem moedas aqui que você já consegue ao entrar no MyClub. Eu vou mostrar essas que você já vai ganhar automático e vou mostrar as outras, coisas onde você vai e o que você faz passo a passo, beleza? Fez uma contratação usando o olheiro. Essa aqui você vai ter que fazer ela na hora que você começa o MyClub. Então já ganha aí 50 moedas automático. Aqui, receber um presente. Automaticamente você vai receber 5 Icon Moments na caixa de presente e você já vai ganhar as 50 moedas. A gente que recebeu as 3 mil moedas. O jogador lá, Icon Moments, né? Da versão que você comprou. Então você já ganha aí as 50 moedas. Essas aí são automáticas, né? Deixa eu olhar aqui mais outras automáticas. Ó, contrato com o empresário. Você recebe de cara, você contrata um jogador que é 100% bola ouro, né? Que dá para você concluir o tutorial, né? Do MyClub. Então você já ganha também as 50 moedas, beleza? Agora vamos lá para as outras que você não ganha automático fazer passo a passo. Uma delas é essa aqui, ó. Criou um avatar. Esse aqui, mano, é a única das opções aqui que você faz fora do MyClub. Essa aqui você tem que sair do MyClub para poder criar esse avatar. Tá? E quando você entra aqui no MyClub já está lá automaticamente aí ganha aí 50 moedas. Vou mostrar para vocês como é. Vamos sair aqui no menu. Aí você vem aqui em configurações e vem aqui aí em configurações online. Cadê? Configurações online. Tá aqui configurações online. Beleza, tá aqui. Eu já criei, né? Já ganhei as 50 moedas, mas é só você fazer isso e você ganha as 50 moedas. Tá lá, ó. Editar perfil. Você vem aqui em editar perfil. Tá aí, ó. Já tem o Messi aí. Tem aí time favorito. Megão do meu coração. Jogador favorito. Mas você preenche tudo aí se você quiser. Beleza? Mas você criando o avatar aqui que é a fotinha do Messi aqui que eu vou mostrar para vocês. Você já ganha as 50 moedas, ó. Então tem aí, ó. Aparência. Aí tem copiar base que você vai buscar um jogador já que existe, né? A liga que você quiser. E tem como você criar também do zero aí. No caso meu não tá a opção ali porque eu já coloquei o Messi aí como base, né? Então não tem ali a opção criar. Beleza? Feito isso, só entrar no MyClub você já vai ganhar as 50 moedas, galera. Vou mostrar na verdade aqui como consegue outras 50 moedas, né? Você vem aqui, apertou o quadrado, né? Apertou o quadrado em cima da formação do time ali e vem aqui em criar novo, galera. Você vem em criar novo, coloca o seu técnico e aperta o X. Coloca aqui, ó. Criar time sem cadastrar jogadores. Só para ganhar as moedas mesmo. Olha lá. Já papou mais 50 moedas, beleza? Então aperta o quadrado ali em gerenciamento de time e cria o time. Tá aí, ó. 50 moedas, ó. Criou um time, beleza? Beleza. Vamos colocar aqui o Rummenig, né? Você vem aqui em renovar contrato. Aí, ó. Mesmo que não tenha vencido o contrato dele, mas você coloca em renovar contrato. Vamos lá. Renovação de contrato. Aí, 3.490 GP. Renovou o contrato. Olha lá em cima, ó. Renovou o contrato. Você ganhou... Além de ganhar GP, você ainda conquista as 50 moedas. Podem ver que ali já tem 3, ó. Já tem 3. Vamos lá. Mostrar mais outro modo aqui de ganhar mais 50 moedinhas aqui. Beleza, galera? Outra forma aqui, rápido de ganhar mais 50 moedinhas. Vem aqui em gerenciamento de time. Vai lá naqueles jogadores em seu bola branca. Vem aqui nesses jogadores em bola branca que você não vai usar com certeza, né? E transforma eles em preparadores, galera. Transformou em preparadores. Ali mostrou que você ganhou e tal, mas esse aqui não te dá moedas ainda. Vamos lá. Transformar outro aqui em preparador. Vamos transformar... Não vou usar mesmo, né? Esse cara bola branca. Beleza. Mais esse aqui. Beleza. 2 aí. Agora você vem aqui. Volta. Pode ver lá na caixa que ainda tem 3 ainda. Não passou pra 4. Então, só de transformar você não ganha. Você tem que vir aqui. Cadê o nosso Messizinho? Tá aqui o nosso menino Messi. E... Treina ele, galera. Treina ele. Treinou. Usou os 2 bolinhas brancas. Ah lá. Você treinou um jogador usando preparador de XP. Agora você vê aqui que com certeza tá lá as 4 moedinhas. Beleza? Então, conquistamos aí mais 50 moedas aí. Um total de 200 já. Mas eu vou mostrar pra vocês como conquista todas as 1.200 moedas, galera. Dá falta muito aqui ainda, beleza? Vamos continuar aí o tutorial. Galera, outra forma aqui de você conseguir aqui mais 50 moedas. Vamos aqui por empréstimo. Jogadores por empréstimo, mano. Se você tiver no meu caso aqui que eu tô precisando de goleiro, ó. Mas não tem goleiro, mano. Não tem goleiro aqui por empréstimo. Só tem bola prata. Aham. Vamos de Calabria mesmo? Vamos de Calabria. 3.100. Vamos lá, confirmar. Vai mostrar a apresentaçãozinha dele. Mas tá lá, ó. Obteve jogador por empréstimo, galera. Isso aí é só pra você pegar mesmo as 50 moedas. Compensa, né? Você vai gastar 3.000 e pouco de GP. Aí se pintar jogadores especiais aí no decorrer da semana, você já tem moedas aí, mano. Então, é a sua chance aí de resgatar aí 1.200 moedas, mano. Vamos ver que agora já vai ter 5. Olha lá, 5 na caixa. Conquistamos no iClub. Beleza? É isso aí. Vamos lá mostrar como conseguir aí mais 50. Aqui, galera, outra forma aqui de conseguir mais 50 moedas. Você vem aqui em técnicos, galera. Em técnicos. Vamos lá no último que tem a opção pra comprar em GP, galera. É esse aqui mesmo, mano. É mais barato. 10.000 GP. Você vem aqui, compra, confirma aí. 10.000 GP. Só que eu nem vou usar esse tag, mano. Aí você coloca aqui. Não, não coloca no time, não. Não, não. Você vem aqui, ó. Aperta o X. X. Avançar. E coloca aqui. Adicionar os membros do iClub. Beleza. Ele foi para os membros do iClub. Aí você pode vir aqui, ó. Voltar aqui. Membros do iClub. Lista de técnicos. E dispensar ele, mano. Ou então você compra mesmo um técnico que você queira aí na moeda mesmo. Aqui. Aperta o X. Confirma lá. Dispensar. Então você compra um técnico aí que você queira mesmo. De todo jeito, você vai ganhar 50 moedas. Agora, se você não quiser gastar moedas, faça como eu fiz. Ganhei no GP. Ó lá. 6 conquistas aí. A outra forma mais rápida, galera, é aqui. Quando você achar uma partida online, você aperta o triângulo e vê as opções de partidas. A análise de jogo. Beleza, galera. Conseguimos mais 50 moedas, né? Com análise de jogo. Você aperta só o triângulo e vê a análise de jogo. Já consegue, né? Vamos lá, galera. Então, em busca de mais 50 moedinhas, né? Já temos um total de 7 conquistas. Deixa eu ver o outro aqui. Bem fácil também. Tem partida contra o computador, partida... Esse aqui é editou um time para a nuvem, galera. Editou um time para a partida de nuvem. Você vem aqui em cima do gerenciamento, aperta o quadrado e vem aqui no... Qualquer time que você quiser, né? O time que você montou agora ou o próprio squad do Barcelona também você pode usar. Vou colocar aqui no meu time 2. Não, vou colocar aqui. Aí, ó. Você só vem aqui, ó. Usar o modo de partida de nuvem, né? Você aperta o quadrado em cima do time, né? Pode usar no Barcelona. Vou usar nesse meu aqui. Aperta o quadrado e aqui, ó. Usar o modo no time de nuvem. Usou. Olha lá. Já aparece automático, ó. Time para a partida da nuvem. Olha lá. Já tem 8 conquistas. Essa aqui é bem facinha, bem rápida aí, galera. Então, já tem muitas conquistas. Vamos lá para mais um aqui. Editou o time. Essa aqui eu já coloquei, né, galera? Vamos aqui outra conquista aqui. Que você entra aqui na Copa Desafio Online. Eu vou tentar conseguir aqui logo duas conquistas nessa aqui. Aí, ó. Automaticamente você já ganha, ó. Participou da Copa do Desafio Online. E eu coloquei aqui, montei um time aqui só bola branca. Para não perder contrato dos jogadores bons, jogadores top, né? Olha lá. Meus jogadores top estão todos no banco, né? Então, vou jogar essa partida aqui. Vou alcançar os caras. E já, já eu volto para vocês verem aí que a gente consegue mais 50. A gente já conseguiu 50 só para disputar. Então, tá aí, galera. Beleza. Depois da partida, vocês viram ali que a gente conseguiu 8 conquistas, né? Aqui os jogadores cansados. Você aperta o quadrado e vem aqui, ó. Recuperação de resistência. Oh, fiz errado. Aperta o quadrado e vem aqui em recuperação de resistência. Aí, aperta o X, confirma. Pronto. Você recuperou a resistência do jogador. Podem ver agora que temos 9 conquistas. 9 vezes 5. 10 conquistas, na verdade. Já temos 500 moedas aí conquistadas, galera. Beleza? Galera, tem aqui, ó. Partida contra o computador. Vou ensinar como ganhar essas quatro... Essas 200 moedas, ó. Partida contra o computador. Uma partida casual. Uma partida de clã. E uma partida do modo sim, beleza? Essas quatro aqui. Eu não vou fazer elas. Não vou entrar nelas pro vídeo não ficar muito grande. Mas você pode fazer elas aí. Vou mostrar pra vocês como que é fácil e rápido, galera. Beleza? Aqui, tá aqui contra o computador. Essa aqui. Você entrou, disputou o jogo. Você já ganha 50 moedas. Essa aqui. Partida de ranking. Sim. Você entrou, procura uma partida ranqueada. Vai ser o computador que vai jogar. Você já ganha mais 50 moedas, né? Só esperar acabar a partida que você já ganha 50 moedas. Pode colocar um time bola branca. Uma alternativa aí, beleza? Agora você entra aqui em MyClub Coop. MyClub Coop. Que vai ter mais duas conquistas aqui no MyClub Coop. Essa aqui. Partida casual. Você entra nela. Pra você jogar uma partida casual aí. No modo Coop. Olha lá. Três versus três. Você entra aqui. Aí só procurar. Eu não vou procurar aqui. Porque senão o vídeo vai ficar grande aqui. Até achar jogador que joga com eles. Mas jogou a partida casual. É. Você versus outro. Ou versus três. Você já ganha 50 moedas. Configurar a sala de jogo. Agora essa aqui é a partida de clã. Nessa aqui, galera. Você tem que criar o clã. Nessa aqui você tem que criar o clã. Porque ela não vai se você não criar o clã. Como que cria o clã? É fácil. Você vem aqui em configurações de coop, né? Configurações de coop. E vem aqui. Criar o clã. Automaticamente o meu nome já tá ali, ó. Vamos ver. Aqui. Você quer criar seu próprio clã? Sim. Automaticamente já tá lá, ó. Clã Graziano Game. Beleza. Só isso aí. Não precisa fazer mais nada, né? Ou se você quiser alterar o nome. Você fica ao seu critério. Se quiser colocar uma frase aqui de efeito aí também. Fica ao seu critério. Volta na partida de clã. Que é as últimas 50 moedas. As últimas 50 moedas dessa parte que eu tô mostrando, né? Tem a opção você jogar três contra o computador. Três versus três, né? Três amigos versus três amigos. Aí você configura. Próximo. Beleza. Você montou a sala. Aí você espera alguém entrar ou não. Ou já dá logo iniciar a partida. E quando terminar a partida você já vai ter mais uma conquista lá. Mais 50 moedas lá no seu MyClub. Na sua caixinha lá de conquistas do MyClub. Beleza? Então essas foram as quatro opções. Partida casual. Partida de clã. É... Ranqueadas no modo sim. E... Contra o computador. Então só aí já é 200 moedas, né? Você vai conseguir aí. Se eu tivesse feito eu já ia pra 14 conquistas, né? Então é isso aí. Vamos dar continuidade no vídeo aqui. Aqui. Mais uma conquista. Vamos lá. Deixa eu conseguir, ó. Teve um lance aceito no leilão, galera. Tem um leilão aqui que já está acabando. Você vem aqui em leilão. Você vem aqui em casa de leilões. E tá lá, mano. Está perto do fim. Do fim, né? Três... Um olheiro, três estrelas. África. África do Sul. Tinha quatro. Tinha três, né? Eles tinham colocado dois mil. Eu coloquei dez mil. Vamos ver se a gente vai conseguir ser campeão. Aê! Beleza, mano. Eu coloquei dez mil logo pra ganhar logo. Entendeu? Pra não perder mesmo. Porque eles tinham colocado no máximo três mil. Podem ver lá que o segundo colocado ficou com três mil. Coloquei quatro mil. Então, tive um lance aceito no leilão. Ó lá. Consegui mais uma conquista. Onze. Aí, aqui na caixa de entrada tá o leilão. Ou tá o leilão. Ó, tá o olheiro. Entrei aqui errado. Entrei na compra de moedas. Caixa de entrada. Tá aqui o leilão... O olheiro que eu acabei de comprar, né? Beleza. Vamos deixar lá na... Nos olheiros lá. E consegui aí mais uma conquista, galera. Teve um lance aceito no leilão. Cadê? Aqui, teve um lance aceito nos olheiros. No leilão, na verdade. Beleza. Vamos lá pra mais uma... Pra mais uma conquista, né? Reconhecimento, galera. Como é essa parada de reconhecimento? Vou mostrar pra vocês aqui os meus jogos. Fiz três jogos, né? Inclusive, um com a máquina e os últimos três. Consegui ganhar os dois últimos. Aqui, Graziano Game. Vou mostrar aqui a minha ID, galera. A minha ID tem o... Eu tenho dois jogos... Duas vitórias, dois empates e uma derrota. Eu tenho cinco jogos. Então, não tenho reconhecimento ainda. Aquela última parte ali embaixo. Não tenho reconhecimento ainda. Porque o reconhecimento só pego depois de dez jogos. É aquele reconhecimento. Ouro 1, ouro 3, ouro 4, prata 1, prata 2, prata 3. E tem o selo campeão também, né? Vou mostrar pra você aqui agora o meu adversário. Que ele já tem mais de dez jogos. E já tem o selo. Aí, ele tem já esse reconhecimento. Aí, quando você fizer dez partidas. Automaticamente, você já vai conseguir essas cinquenta moedas. Olha aí. Tem vinte e seis partidas. Nove vitórias. Tem três derrotas e quatro empates, né? Mas pode ver que ele já tem um selo aqui, ó. Categoria de base três. Se eu não me engano, isso aí é bronze, né? Bronze. Então, ele já conseguiu um reconhecimento. Então, ele já ganhou também as cinquenta moedas. E você também, depois de dez jogos, vai ganhar mais cinquenta moedas, galera. Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá pra mais conquistas. Beleza, galera? Vamos lá pra nossas últimas reconquistas. Jogou uma partida especial. Essa aqui jogou uma partida especial também. Não vai dar pra não fazer agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Essa partida especial, você consegue ela onde? Jogando ranqueadas ou copinha, galera. Vira e mexe, vem essa partida especial. Vem como, galera? Quando o sistema acha um jogador com apontação quase compatível com a sua, né? Eu tenho quatrocentos e setenta e sete pontos. Aí, se eu achar um jogador aqui nas ranqueadas, partidas ranqueadas com mais ou menos a mesma pontuação que a minha, aí você configura aqui do jeito que você quiser e procura, né? Então, eu vou voltar aqui. Eu tenho quatrocentos e setenta e sete pontos. Se eu achar aí um cara com quatrocentos e setenta pontos, o próprio sistema já coloca a partida como especial. O que é a partida especial? Você ganha o dobro de GP, você ganha preparador especial de quatro mil. Então, aqui na copinha também, você pode conseguir, né? Todas essas copinhas aqui, você pode conseguir aí a partida especial, beleza, galera? Então, aí você ganha, ganhando ou perdendo, você já participou da partida especial e consegue faturar aí mais cinquenta moedinhas, beleza? Que agora já é uma, as últimas, a última conquista já. A gente já conseguiu praticamente tudo e as que eu não consegui ainda já ensinei para vocês, né? Ganhou reconhecimento, já foi. Então, é isso aí, mano. Eu acho que eu ensinei todas aí. Se ficou algum aí, vocês entrem em contato comigo aí através dos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likeão. Olha lá, Linha. Deixa aquele like. Se inscreve se não for inscrito. Tamo junto sempre. Um forte abraço. Valeu. Falou. Galera top. Dá tchau, Larinha. Tchau.